Quando Deus Filho meu, tenho pra ti Um grande plano Eu pensei, não pode ser Sou pequeno, incapaz De compreender Pesado sou no meu falar Não tenho jeito para agir Encontra outro Por favor, Senhor Este dom Não é pra mim Mas o meu Deus Que é poderoso Insistiu no meu chamado Disse, filho, eu contigo serei Vencerás o faraó Quem tua vida se levantará Confira em mim Sou o que sou Sou simplesmente o teu Deus Atravessa o mar Quando eu me sinto só Sei que Deus de mim tem dor Me ama tanto Me dirijo ao Senhor Levantando um clamor Em oração Sua voz tão doce Posso unir Dizendo eu Estou aqui Segue adiante Filho, por amor Este dom É para ti É para ti Mas o meu Deus Que é poderoso Insistiu no meu chamado Disse, filho, eu contigo serei Disse, filho, eu contigo serei Vencerás o faraó Quem tua vida se levantará Confira em mim Sou o que sou Sou simplesmente o teu Deus Atravessa o mar Ondas se levantarão A pés enxutos Eu te farei passar Não te detenhas, não Muda essa nação Comigo Bem seguro estarás Firme em minhas mãos Firme em minhas mãos Firme em mim